Eu gosto sempre, Joel, de começar falando de um garoto pobre da periferia de Lins, de uma comunidade, morava em dois cômodos, literalmente um barraco de chão batido, sem banheiro, enfim. Assim como a maioria da população, desprovida nas periferias, desprovida de saneamento, de esgoto, etc. Só que eu tive a felicidade de ter pais cristãos muito preocupados em me dar uma educação muito, muito diferenciada. Eu fui para a escola dominical, para quem não conhece, é como se fosse lá o catecismo da igreja católica. No protestantismo você tem a escola dominical, que aos domingos as crianças vão para aprender a mensagem, aprender os mandamentos. E ali vai formando em você um, vamos dizer, um caráter, uma pessoa diferenciada. E aí, com 12, 13 anos, essa ideia, não sei se surgiu da minha mãe, enfim, do meu pai ou minha própria, né? Eu me torno o maior vendedor de coxinha que Lins teve na história. Lins é São Paulo? Lins, São Paulo, 60 mil habitantes. É uma cidadezinha do lado de Bauru, São José do Rio Preto, ali no meio. Tá. Com quantos anos? 12, 13 anos, eu me descubro que eu... Mas, óbvio que eu fui perceber isso com 23 anos, quando eu fui montar a minha primeira empresa, que eu voltei ao tempo e, cara, pura intuição. E eu materializo isso da forma o seguinte, comprei um Fusquinha 1962 para minha mãe, para a família. Eles falam, mas o que tem a ver o Fusquinha, né? A coisa de ter um carro, não. Foi a solução que eu levei para a família. Porque nós íamos para a igreja três vezes por semana, uma hora, uma hora e meia, a pé. Então, pensa, a noite, uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar, três vezes por semana, era um sacrifício enorme. E quando o Fusquinha chegou na garagem de casa, né? Na verdade, não era garagem, adentrou, né? Adentrou o nosso quintal ali, ele mudou a nossa vida, né? Você comprou? Eu comprei vendendo coxinha. Com quantos anos? Com 12, 13 anos. Então, foi algo assim... Você comprou um carro? Um Fusquinha, claro, minha mãe comprou, mas fruto do meu trabalho e das minhas vendas. Eu fazia duas viagens na parte da tarde, chegava da escola pública de manhã e, à tarde, eu fazia duas voltas com a minha monareta monarque, criei uma clientela, fidelizei, vendia fiado na cadernetinha. No sábado, eu passava para receber em todos os meus clientes. Então, eu tinha uma... Vamos dizer, eu já empreendia com 12, 13 anos. Claro que por intuição. Não dá para imaginar que eu... Eu me preparei para isso. Meus pais não tinham nenhuma capacidade para passar, montar uma estratégia. Não, nós vamos criar... Primeiro, porque não havia marca. Havia uma qualidade incrível no produto. Isso eu posso garantir. E aí, o modelo operacional do negócio, eu criei por intuição. Quem fazia a coxinha? Minha mãe. Sua mãe fazia a coxinha e você sabe o menino. Mas assim, nunca vi igual, tá? Realmente, era diferenciada. E eu busquei os nichos. Por intuição, eu ia exatamente nos lugares que a clientela estava com fome. Por volta das duas e meia, o trabalho, principalmente, pintor, eletricista, pedreiro, construção, marcenarias. Eles sentem muita fome, porque é um trabalho pesado. Eles precisam estar repondo. Então, eu chegava ali duas e meia, com aquele cheiro de coxinha quentinha, cara. Com o ferro irresistível. Crocante, com um recheio incrível. Não dava para quem quer. Eu já voltava rapidamente para casa. Chegava a dar três viagens na parte da tarde. Era um volume de 600, 700 coxinhas por dia. Então, rapidamente, em oito meses, juntamos dinheiro e compramos o Fusquinha. Então, o Fusquinha simbolizou para mim algo que eu já queria deixar uma mensagem para a galera que está nos ouvindo aqui, que é o seguinte, ó. O fruto do trabalho enriquece. O fruto do trabalho é muito nobre. E ali, por pura intuição, eu comecei a entender que eu poderia mudar o status quo da minha vida. Eu poderia sair da periferia. Eu poderia crescer profissionalmente se eu me dedicasse mais do que os outros.